Fala, trader! Olha só, se você trabalha fora o dia todo, só tem o horário da noite aqui do Brasil pra operar, gosta de fazer day trading, quer resolver o trade rápido, essa aula é pra você. Eu vou te ensinar como você faz pra operar no índice Hong Kong, o Hang Seng Index. É um dos maiores índices do mundo, o maior índice da Ásia, e que te dá essa oportunidade de fazer day trading no período da noite, por conta da sua alta volatilidade e liquidez, você consegue inclusive resolver rápido o trading. Então nessa aula eu te explico todo o conceito técnico, teórico e o conceito prático. Te dou 10 passos pra você executar o trade da maneira correta operando nesse índice. Então, separa papel e caneta que a aula é densa, é completa, é topzera, selo Vral de qualidade e que certamente vai te dar uma baita direção pra você aproveitar as oportunidades que esse índice nos traz. Confere aí. O Hang Seng Index, o Hang Seng conhecido como Hang Seng Index, ou HSI, pros mais íntimos, é o principal índice da Bolsa de Hong Kong. Ou seja, reúne as maiores e mais importantes empresas que negociam essa Bolsa. Uma subsidiária da Bolsa de Hong Kong mantém esse índice desde 1969, turma, o qual visa a liderança do mercado de Hong Kong e cobre aproximadamente 65% da sua capitalização de mercado total. As empresas que fazem parte do Hang Seng estão enquadradas em um dos quatro subíndices. Então olha só, nós já sabemos que o Hang Seng é um dos maiores índices da Bolsa, das Bolsas Asiáticas, do continente asiático. E os grupos de empresas que compõem esse índice? Primeiro lugar, são as empresas de comércio e indústria. Segundo lugar, as empresas de finanças. Terceiro lugar, as empresas de serviços públicos. E por fim, as empresas de propriedade. As três principais empresas dessa lista de empresas que compõem esse índice são o HSBC Holdings, que é uma empresa britânica, todo mundo sabe, um grande banco britânico a nível global. Depois, o Hang Seng Bank, que é um banco de Hong Kong. E ele foi fundado nos Estados Unidos, só que ele é um banco de Hong Kong. E o Aya Group, que é a maior seguradora da Ásia, do continente asiático. Então essas são as três maiores empresas que compõem esse índice. Quais são as vantagens de operar no Hang Seng Index, turma? Por ele ter um alto volume de negociação, ou seja, os traders do mundo todo, grande parte dos traders do mundo todo, operam nesse índice, ele se torna muito atrativo, porque isso nos traz condições de mercado que são altamente propícias para nós traders, que buscamos especular no mercado, que é volatilidade e liquidez. O que é volatilidade e liquidez? Volatilidade é a capacidade que um ativo tem de sair de um ponto X até um ponto Y, com velocidade. Então ele é volátil, ele anda com velocidade. E liquidez é que sempre tem uma contraparte, é um ativo líquido, que você não tem que ficar esperando para abrir a tua posição, não tem que ficar esperando para acionar uma ordem de take profit, uma ordem de stop loss. A parada acontece de forma rápida ali, né? Sempre tem uma contraparte, sempre tem alguém para aceitar a tua posição. Joia! Então por isso que pode-se dizer que o Hang Seng é um dos índices mais importantes no mercado financeiro internacional, propriamente dito. Vou compartilhar com vocês aqui uma curiosidade desse índice. No dia 14 de junho de 2018, ele caiu mais de 375 pontos, o que representou um percentual de 1,2%. Queda essa que foi devida especialmente a questões sobre empréstimos hipotecários, gerando um aumento de taxa de juros. Então no dia 14 de junho de 2018, a gente teve uma oscilação grande por conta desse evento em específico. Quanto que vale cada ponto no HK Comp? Então se tratando de XTB, o índice, o Hang Seng Index, o HSI, ele aparece com a sigla HK Comp. Então para quem vai operar o HSI na XTB, precisa procurar ele como HK Comp. Se você opera em outra corretora, você tem que entender qual que é a sigla dele na corretora no qual você opera. Bom, cada ponto no HK Comp, com 0.01 de volume lote, vale 0.05 cents de dólar. Então aqui é a boleta de negociação da XStation 5, onde eu coloquei aqui um lote padrão no volume, no lote 1.0, no momento que eu tirei o print para mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico e ver isso a ver. O valor do contrato estava em 123.160, referente ao volume de 1.0 e a margem requerida de 1.231,60 dólares. O spread de 17 pips, 1.7 pontos, que no momento, levando em consideração o lote padrão de 1.0, era o equivalente a 85 dólares. Lote padrão, eu estou falando aqui, turma. Comissão, não é cobrada a comissão. E o valor do pip no lote padrão é de 5 dólares por pip. Então se a gente derrubar ele para o micro lote, 0.01, cada pip, cada ponto, na verdade, vai valer 5 dólares. É 5 centavos de dólar, ok? 5 centavos de dólar. Qual que é o horário de abertura e de encerramento? Existem três sessões de negociação no HSE, no Hang Seng Index ou no HK Com, para nós que operamos pela XTV. A primeira sessão abre às 22h15, horário de Brasília, São Paulo, enfim, e fecha a 1h da matina, 1h da manhã, turma. E essa é a melhor sessão de negociação. Então para você que se enquadra naquilo que eu falei no começo da aula, você que o pé, que trabalha o dia todo fora de casa, gosta de fazer day trading, quer um ativo para você resolver rápido a operação, que não fica no lenga-lenga, não fica naquele diz que medir, sabe? A parada desenrola rápido, tem volatilidade, liquidez, tem todas as características que eu trouxe para vocês. Cara, 10h15 da noite, esteja preparado para aproveitar a oportunidade no HSE. Então a janela principal, 22h15, a 1h da manhã. Guilherme, 22h15, então eu sento na máquina e sento o aço. Cara, se prepara um pouco antes, poxa. Vai lá para 9h30 da noite, para o gráfico, faz o mapeamento, enfim, tudo que eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Lá para 9h30, é um horário já legal para você se preparar. E aí 10h15, aparecendo a oportunidade, arrepia. A segunda sessão, ela começa uma hora depois que fecha a primeira. Às 2h da matina e vai até às 5h30 da manhã, que é quando abre Londres, né? A galera que gosta de operar a abertura de Londres, depende do fuso também, né? Depende do fuso horário com relação ao Brasil e Londres. Mas acontece das 2h às 5h30 da matina, beleza? Não é tão boa assim, mas numa escala de categorizar as melhores, ela é, de fato, a segunda melhor. E a terceira sessão começa às 6h15 da manhã e fecha às 16h. Tudo isso, horário de Brasília. Agora, eu vou começar a desenhar para vocês o passo a passo com relação à execução, a execução da estratégia que eu vou apresentar para vocês. Aproveitarem as melhores oportunidades nesse índice. Então, primeiro passo de todos, primeiro passo de todos. Fazer o mapeamento gráfico para identificar as zonas de ação. O que é o mapeamento gráfico? Nada mais é do que você identificar os pontos de suporte e resistência, que eu chamo de zonas de ação. Onde o preço tende a ter uma ação, a tomar uma atitude. Ou eu respeito e retraio, ou eu rompo e continuo a tendência estabelecida pela perna anterior, ou eu lateralizo, né? Antes de tomar uma decisão de romper ou de retrair, beleza? Então, é importante a gente identificar. O tempo gráfico que eu vou tomar a decisão de operar com essa perspectiva day trading nessa janela horário operacional que vai das 10h15 da noite até 1h da manhã, é o gráfico de 5 minutos. Então, eu vou fazer um mapeamento gráfico, vindo lá do tempo gráfico maior até o gráfico de 5 minutos. E eu vou mostrar isso na prática para vocês. O ponto número 2 desses 10 passos para a execução da estratégia é identificar a tendência macro e a tendência momento do ativo. Então, a gente tem duas... nós temos duas tendências. A tendência macro é aquela de amplitude maior. Você olha num time frame maior e você fala assim, velho, tendência de alta, absoluta, com a tendência de baixa. E a tendência momentum é justamente essa tendência do tempo gráfico onde você vai tomar uma decisão de comprar ou vender. que ela pode estar em concordância com a tendência macro ou ela pode estar diferente da tendência macro. Por exemplo, eu posso ter uma tendência macro num gráfico diário de alta e uma tendência momentum de baixa. Então, eu vou fazer a junção de fatores de confluência para me mostrar qual que é a probabilidade maior de movimento que vai me dar a direção de decisão que eu vou tomar. se eu compro ou se eu vendo. Terceiro passo, então, depois que eu identifiquei tanto a tendência macro como a momentum. Procurar por gatilhos de entrada no gráfico de 5 minutos. Então, o gráfico que eu vou tomar a decisão de entrar nessa estratégia que eu vou explicar para vocês é o gráfico de 5 minutos com a perspectiva de fazer day trading. Passo número 4, usar a EMA 7 Exponential Moving Average média móvel exponencial de 7 períodos como referência para o gatilho de entrada. Passo de número 5, aguardar um candle de força fechar abaixo ou acima da média exponencial de 7 períodos. Ponto de número 6, turma, ponto de número 6, usar o RSI, o oscilador, índice de força relativa, Relative Strength Index, de 14 períodos, o padrãozão da plataforma, como filtro de entrada. Então, esse é um filtro de entrada, é um fator de confluência a mais. E qual que é a referência que ele vai nos dar? Se o RSI estiver acima do nível de 50, eu vou priorizar, eu vou olhar para a compra. Para a compra, tá? E se ele estiver abaixo, eu vou olhar para a venda. Então, se eu tenho um RSI trabalhando acima do nível de 50, eu tenho um candle de força compradora fechando acima da média exponencial de 7 numa região de suporte, o que que é, mano? É Vral, né? É Vral, eu vou comprar. E aí eu vou seguir os próximos passos, calma, respira fundo aí que tem mais. Passo de número 7 agora, passo de número 7. Fazer a leitura de divergência do RSI, fator de confluência. Então, eu já estou com o RSI plotado para fazer a leitura do nível de 50%. Se eu estou com ele plotado, por que não verificar a divergência? Pô, eu posso verificar a divergência. Tá lá, tá na minha cara, cara. Divergência é lindo para identificar estresse de preço, ponto de reversão. Entende? Então, eu vou também usá-lo para fazer a leitura de divergência. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática. Passo de número 8. Colocar ordem pendente abaixo ou acima do candle de gatilho. Então, observa isso. Eu não vou entrar a mercado. Eu vou colocar ordem pendente. Então, quando eu tiver o gatilho, eu tiver todos esses fatores acontecendo, eu vou colocar uma ordem pendente. Se compra na máxima do candle gatilho. Pouco acima da máxima, obviamente. Se venda pouco abaixo da mínima do candle gatilho. E o passo de número 9, antes do último passo, né? Esse é o penúltimo passo. Definir o alvo ideal, o ponto de stop para limitar a perda e VRAW. Definir o alvo ideal, o ponto de stop para limitar a perda e VRAW. Entra no trade. Sem titubear. Elimina a expectativa. Assuma o risco atrelado ao trading. Aquele risco que você aceitou antes de abrir o trade. O décimo e último passo. Fazer a gestão do trade, evitando deixar dinheiro na mesa, velho. Primeira coisa que a gente tem que fazer, seguindo os 10 passos. Fazer o mapeamento gráfico para identificar as zonas de ação. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lá para o time frame semanal. E eu vou mapear os pontos de interesse do gráfico semanal. Vou pegar as linhas horizontais aqui, né? De suporte e resistência e vou traçar. Ok? Olha lá. Beleza. E aí eu vou duplicar ela aqui. Eu vou colocar ela em um ponto de resistência também. Mais próximo do preço. Não faz sentido eu traçar essa região aqui em cima, turma. Por quê? Porque antes do preço chegar aqui em cima, ele vai chegar em pontos mais recentes. Então eu vou traçar, por exemplo, essa região aqui. Que faz mais sentido. E olha só. Como que eu traço suporte e resistência, Guilherme? Saca só. Você vai sempre traçar usando do bom senso. Coerência. Essa é a palavra, tá? Aqui eu tive um toque no passado que foi suporte. O preço respeitou e subiu. Aí o preço caiu. Aí ele subiu, respeitou como resistência. Sentiu aqui como resistência. Resistência, resistência, resistência. Suporte, resistência. Então eu tenho vários toques. Aqui também a resistência. Então faz sentido. É coerente eu traçar essa região como resistência. Mais próxima do preço atual. Pela perspectiva no gráfico semanal. Como também faz sentido eu traçar essa região aqui de suporte. Suporte, resistência, 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 suporte, suporte, suporte. Vocês estão vendo? Então são duas regiões importantes na perspectiva do semanal para eu traçar. Aí o que eu vou fazer, cara? Eu vou descer agora para o tempo gráfico diário. O gráfico diário. Então eu aproximei a minha visão. Deixei ela mais próxima. Aqui no gráfico diário, eu vou verificar se faz sentido eu traçar suporte e resistência, além do qual eu tracei no gráfico semanal. Será que faz sentido eu traçar, cara? Alguma região de suporte e resistência mais próxima aqui? Pelo gráfico diário, não. Talvez vai fazer mais sentido quando eu descer para 4 horas. Então agora eu vou descer para o tempo gráfico de 4 horas. Olha que massa, cara. Aqui em 4 horas eu já percebi de maneira mais aproximada que ele respeitou essa região de suporte que eu maquiei. E aí a pergunta que eu faço. Será que faz sentido eu traçar alguma região de suporte e resistência aqui mais próxima? Talvez em H1 vai fazer mais sentido. Não vem em H1? Então até agora eu tracei só aquela do semanal mais próxima, porque eu não vi nenhuma outra mais evidente. Agora sim, aqui em H1 eu tenho algumas outras regiões a serem traçadas. Deixa eu diminuir um pouco o zoom, só para eu ter uma visão de amplitude maior. E eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar essa região aqui, que no passado foi suporte. Aqui o preço acumulou, foi suporte, resistência. E aí eu vou mudar a cor da minha linha para eu saber visualmente falando. Eu vou deixar, cara, ele aqui no azulzinho. Azul bebê. Ó, azul bebê. Vou diminuir um pouco a espessura. Ok. Legal. Eu subi aí, tá? Não está aparecendo na câmera agora não. Azul bebê. Essa região aqui é uma região de resistência mais próxima do preço, tá? É um ponto de parada. E aí agora eu vou descer para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, turma, o que eu gosto de fazer, tá? No gráfico de 15 minutos, eu gosto de traçar três principais regiões. Deixa eu dar uma ajustada nesse cara aqui. Agora, mesmo que a câmera esteja em cima aqui, turma, não se importem muito com isso, porque eu vou usar a referência do dia anterior, tá? Eu vou traçar máxima do dia anterior, mínima do dia anterior e preço de abertura do dia como referência de suporte e resistência intraday. Então, por exemplo, eu tenho aqui os separadores de períodos. Eu sei que aqui começou a janela de negociação no índex, né? No HK Comp e aqui finalizou referente ao dia anterior. Aqui começou no dia de hoje e finalizou, né? Quando eu abrir agora a primeira sessão, vai aparecer uma outra linha como essa aqui. Na verdade, quando der a zero horas, né? Vai aparecer uma outra linha como essa e eu vou ter o contexto do movimento de 24 horas do índice. Então, no dia anterior, que é a referência atual que nós temos, eu vou traçar o quê? A máxima do dia anterior, que é o ponto máximo que o preço chegou no dia anterior, a mínima e o preço de abertura do dia em questão, que foi aqui, tá? Que é justamente aí, na máxima do dia anterior, eu vou mudar a cor. Pra sempre ficar visualmente mais claro do que se trata essas regiões, tá, turma? Ó, vou deixar no branco aqui, ó. A mínima eu não vou traçar porque ela conversa justamente com aquela região de suporte que eu tracei. Em qual gráfico? No semanal. Como que eu sei disso? Porque tá na cor vermelha. Eu deixei na cor vermelha quando eu tracei lá. Agora o preço de abertura, eu vou duplicar esta linha branca e vou colocar aqui, ó. Neste ponto, neste candle aqui, que o preço abriu, tá? Inclusive, é onde o preço parou quando fechou a última sessão de negociação do HK Comp. Então, agora, qual que é a leitura que eu tenho? A leitura que eu tenho é de uma divergência no RSI, nesse ponto anterior aqui mais próximo, nesse ponto de suporte, nesse fundo mais recente. Olha só, eu tenho aqui um fundo mais baixo que o fundo anterior, enquanto o RSI me mostra um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, aqui eu tenho um comportamento no oscilador divergente do comportamento do preço. Quando eu tenho divergência, o que a divergência me traz de informação? A divergência me traz de informação que existe uma probabilidade, nesse contexto aqui que a gente tá analisando, de cansaço por parte dos vendedores e uma intenção, uma força, uma vontade maior por parte dos compradores. E nós vimos isso confirmado pelo movimento posterior, né? Os compradores, de fato, entraram com um pouco de morosidade por conta de ser a terceira sessão de negociação. E observa aqui, às 10h15, deixa eu pegar aqui este camarada, ó. Tá vendo? 10h15 quando abriu. Olha só como o mercado fez o movimento de amplitude, vontade, velocidade, volatilidade, liquidez. Vral, velho, ó. Das 10h15, que é o horário que ele abriu, até a 1h da manhã, ó. Que massa. Aqui, ó. Até 1h da manhã, ele resolveu. Você teve a oportunidade de resolver ali o trade rapidinho nessa janela operacional. E não necessariamente você teria que ficar das 20h15 a 1h da manhã. Você podia ter resolvido antes. Por quê? Porque eu tô mostrando pra vocês aqui M15. Você pode se formar onde M5 foi o ponto de entrada, o gatilho de entrada em M5. Vocês lembram quais são os indicadores que eu falei pra vocês que nós vamos utilizar para identificar o gatilho de entrada nesse setup? Primeiro, média exponencial de 7 períodos. Essa cara, esse cara aqui, ó. Essa cara, né? Esse cara aqui, ó. 7 períodos, essa branquinha aqui, tá? Média móvel exponencial. Guilherme, como que eu faço pra aplicar, cara? Deixa eu tirar ela aqui, eu vou aplicar. Vocês vão vir aqui no canto esquerdo. Vão vir aqui em Fx, né? Função, indicadores. E vão digitar aqui EMA. De média móvel exponencial, né? Exponential Moving Average. Aperta aqui, coloca o período, coloca a cor, a espessura que vocês querem aplicar. Ó, ela apareceu aqui. Ok? Vocês observaram que tem uma outra média aqui, que eu não falei pra vocês nos 10 passos? É a média de 200. Eu gosto de deixá-la aqui por um motivo. E aqui vai uma dica extra pra vocês na construção desse passo a passo pra execução da estratégia. Ao colocar a média de 200, simples. Então eu vou tirar ela daqui. Ó, vou tirar e vou colocá-la. SMA. Simple Moving Average. Média móvel simples. Vocês vão colocar aqui 200 períodos. Eu gosto de deixar a média móvel e 200 períodos na cor vermelha. Espessura 2 aqui pra não ficar tão fina e aplicar. Vocês vão usar ela como referência de IMA. Então, por exemplo, quando o preço foge dela de maneira brusca, ele tende a buscar ela. Obviamente que ela também busca o preço. Mas quanto mais brusca for a fuga da média, o movimento de descolamento da média, mais velocidade o preço vai ter em buscar a média de volta. Então, vocês observam que aqui a gente, por exemplo, nesse gatilho de compra que aconteceu aqui, nós tivemos divergência RSI. Nós tivemos o gatilho nesse candle aqui de trás, porque tem o filtro de compra e o preço distante da média de 200. Então, a gente tem fatores de confluência que nos trazem informações pertinentes pra nos fazer escolher comprar. Gatilho de entrada qual é, turma? Gatilho de entrada, como eu falei pra vocês, vocês vão usar o RSI de 14 períodos. Essa linha tracejada aqui, ela está no nível de 50%. Para nos dar parâmetro de enxergar o RSI acima do nível de 50, quando tiver um gatilho de compra e abaixo do nível de 50, quando tiver um gatilho de venda. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês como vocês fazem pra colocar essa linha. Então, eu vou tirar ela daqui. E vou tirar o indicador também. Vamos mostrar, já que é pra dar aula. Vamos dar aula, né? Aqui em FX, vem RSI, digita RSI, índice de força relativa. 14 períodos, a cor que vocês quiserem. Vamos mudar a cor aqui. Vamos colocar laranja. Só pra gente mudar alguma coisa aqui. Aí vocês dão uma ajustada nele aqui, pra não ficar tomando conta da tela toda. Dá uma ajustadinha. Aí vocês vão pegar uma linha horizontal e vocês vão colocá-la aqui dentro do indicador. Vocês vão apertar duas vezes em cima dela pra abrir a configuração. Opa, em cima da linha, tá? Tá aqui. Vocês vão colocar o valor 50, que é o meio, metade do caminho. Vou deixar na espessura 2 e vou mudar aqui pra tracejada. Massa. Eu tenho aqui a minha linha mostrando a metade do caminho. Então, olha só. Nesse contexto aqui, nesse primeiro gatilho, eu não entraria. Por quê? Porque o RSI não confirmou. Ou seja, apesar... Olha só que massa. Apesar de eu ter tido um candle aqui atrás. Um candle fechando acima da média de 7. Tá vendo? Esse candle de força compradora, depois daquele movimento do RSI, da divergência. Fechando acima da média exponencial de 7 períodos. Por que eu não colocaria a ordem pendente de compra aqui em cima? Porque o RSI estava trabalhando abaixo do nível de 50. O RSI aqui, ele mostra pra nós, ele é um filtro que mostra força, volume no movimento. Tanto que depois, o que aconteceu? O mercado ficou num lenga-lenga. Ficou lateralzão, né? Ele trabalhou abaixo, veio testar o suporte maquiado. Lá no primeiro passo, dos 10 passos. E aí, ele deixou novamente um candle de força compradora, né? Esse pinbarzinho aqui, fechando acima da média de 7. Agora sim, eu tive um candle de força fechando acima da média de 7. E o RSI trabalhando acima do nível de 50. Nesse momento, ordem pendente de compra acima do candle. Stop loss aonde? Stop técnico, turma. Abaixo do último fundo, do fundo mais recente. Guilherme, eu quero ser mais conservador. Posso colocar abaixo desse fundo aqui, mais expressivo. Não vai ficar tão longe. Faz mais sentido, inclusive. É um nível de proteção maior. Você vai aplicar a gestão de risco e tudo mais. Então, coloca o stop técnico. Beleza? E aí, vai fazendo a gestão do trade. Nesse caso aqui, nesse trade em questão. Deixa eu até riscar pra vocês aqui. Ó. Ponto de entrada, então, seria pouco acima dele. Né? Ordem pendente de compra. Stop técnico abaixo dessa região de fundo. A primeira gestão que eu faria é em 1 para 1. Obviamente que essa janela de oportunidade aqui não é a melhor, como eu já falei pra vocês anteriormente. Essa é a terceira sessão. É a pior de todas em termos de volatilidade pra se operar. O mercado fica lateralzão. A melhor é essa aqui, ó. O primeiro alvo seria em 1 para 1. Só que, pelo mapeamento gráfico, eu sei que eu tenho uma região aqui que é o quê? O preço de abertura do dia. Então, é uma região de, no caso, aqui no contexto atual que o preço tá trabalhando abaixo dela, de resistência importante. Tanto que o mercado fechou, né? Fechou a terceira sessão de negociação bem em cima dessa região. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse posicionado e, na verdade, eu estava... Consolido o trade. Fecho o trade antes. Bom, vai fechar a terceira sessão, cara. Tá num ponto de resistência. Eu vou sair fora. Vou esperar a abertura da primeira sessão, que tem mais volatilidade, né? Tem mais vontade. Que, provavelmente, eu vou ter um movimento de alta mais claro. Vou surfar uma onda mais rápida, manja. Então, eu saio antes. Do contrário, se eu não tivesse essa barreira no meio do caminho, eu faria um primeiro movimento de gestão em 1 para 1. Então, a mesma distância entre o ponto de entrada e o stop, projetada para cima. Aqui nessa região, 1 para 1. Visualmente falando, está claro que é 1 para 1. E aqui eu tenho aqueles três caminhos que eu posso decidir. Primeiro caminho, pegar o stop, que estaria aqui, e trazer para o break-even. Pouco acima do ponto de entrada. Anulo o meu risco. Segundo caminho, manter o stop onde estava, mas sair com 50% do lote. Se eu entrei com um lote padrão de 1.0, eu saio com 0.50. Entende? Tanto que se o preço voltar no meu stop, eu saio no 0.0 da mesma maneira. Porém, eu dou mais espaço para o preço respirar. Porque o preço pode muito bem voltar, dar uma sambada aqui, ganhar força e subir. Se tivesse um break-even, tinha me tirado. Precocemente. E o terceiro caminho é, eu, fazer a parcial de 50% do lote, por exemplo, e levar o stop para o break-even. Fazer as duas manobras. Joia? E o meu alvo ideal aqui nessa situação, turma? Cara, o meu alvo ideal pode ser média de 200, usando o conceito de imã, o hackzão, a dica extra que eu trouxe para vocês aqui na construção do método, ou essa região aqui que eu mapeei em 24,994, que é a região que eu mapeei lá no gráfico de uma hora. Como que eu sei? Porque eu coloquei na cor azul. Que é uma região de suporte no passado, que agora, como o preço está baixo dela, vai funcionar como resistência. E que vai dar, basicamente, 2 para 1, né? Então, se eu arrisquei, por exemplo, 1% da minha conta nesse trade, eu estou me permitindo ganhar 2% ou algo próximo disso, só dependendo da gestão que eu fiz no meio do caminho. Top, turma! Massa! Agora, vamos falar da parte mais legal da história, que é negociar na principal sessão de negociação, na primeira. Vamos observar movimentos do passado. Olha só. No movimento mais recente, na última sessão de negociação, às 22h15 da noite, horário de Brasília, São Paulo, o preço saiu desse ponto e chegou neste ponto. Ó, este movimento aqui foi o movimento desta sessão. E olha que massa! Vamos descer para M5, para ficar mais claro. Vamos voltar aqui para trás. Olha isso aqui, turma! Olha isso aqui! Bom, RSI, divergência. Topo, linear ao topo anterior. Top, está claro? Preço, topo levemente mais alto do que o anterior. Média de 200, próxima. Funciona como resistência. Zona de resistência mapeada, próxima. Aquela de H1. Ok? Mercado estava lateral. Primeiro candle de 5 minutos formado. Fechado. Mostrando força vendedora. Gatilho de entrada. Candle fechado, trabalhando abaixo da média exponencial de 7 períodos. O meu filtro, o RSI, abaixo do nível de 50. Tem o espaço para o preço buscar uma região de suporte? Tenho, velho. Aquela região que eu mapeei lá no gráfico semanal como suporte. O preço foi buscar justamente a região mapeada no primeiro passo dos 10 passos, no qual eu descrevi aqui para vocês. E aqui, o meu alvo ideal, de fato, seria projetado nessa região de suporte mapeada anteriormente. E como que eu faço a gestão desse trade? Aquele lance que eu acabei de falar para vocês. 1 para 1. 3 vias de caminho a ser escolhido. Fez 1 para 1. 2 para 1. Posso tomar a decisão de pegar o meu stop. Então, vamos lá. Vamos desenhar essa parada aqui para ficar mais clara ainda. Entrada aqui. Stop loss. Pode ser aqui ou até mesmo acima da média de 200. Película de proteção. Eu tenho um respiro a mais. A média está bem próxima. Por que não? Vamos supor que eu coloquei na média de 200. Então, está aqui. Ponto de entrada e stop acima da média de 200. 1 para 1 vai dar basicamente nessa região aqui. Que depois, posteriormente, foi o preço de abertura do dia. Até então, a gente não tinha essa informação. Mas 1 para 1 seria aqui. Massa. E o meu alvo ideal nessa região. Então, o preço foi lá. Ganhou velocidade. Realidade Vral 1 para 1. Legal. Aqui eu escolhi colocar o stop no breakeven. E fazer uma saída parcial com 50% do lote. Pum. Se o preço tivesse espaço para andar 2 para 1 antes de chegar no alvo ideal, eu poderia muito bem pegar o meu stop que já estaria no breakeven e trazer para este ponto onde eu fiz a saída parcial. Então, agora eu garantiria esse pedaço do movimento também. Se caso o preço voltasse. Só que o meu alvo ideal foi atingido antes. Aqui é domingo para segunda. Vamos voltar um pouco mais. Olha que massa. Olha esse outro dia aqui. Cadê? 10... 10 e 5. Olha isso aqui, velho. Que gatilho lindo esse aqui. Candle de força compradora fechando acima da média de 7, acima da média de 200. Logo na abertura de mercado, RSI acima do nível de 50 e foi para a lua. Gestão. Como que eu estruturo, então, o meu trade nessas ocasiões aqui? Então, vamos pegar esse camarada aqui. 10 e 15 aqui. Ponto de entrada, turma. Ponto de entrada. Entrada, eu venho aqui na ferramenta de 3 pontos da X-Station 5 para poder fazer a entrada dentro de uma gestão de risco, tá? Eu venho nessa ferramentinha, eu pego essa ferramentinha aqui de 3 pontos, coloco a primeira linha horizontal no ponto onde eu quero entrar no trade, seguindo aquele exemplo que eu falei para vocês agora há pouco, tá? A segunda linha eu coloco no ponto de stop. Então, ó, seguindo a direção que eu dei para vocês, nesse contexto aqui, faz mais sentido a gente colocar o stop acima da média de 200, né? Por ser uma película de proteção a mais, coloco o meu stop aqui. E a terceira linha no meu alvo ideal, nessa região de suporte mapeada lá no gráfico semanal. E aí ele abre a boleta de negociação para mim. Aqui na boleta de negociação, o que eu coloco? Eu coloco o lote, né? O volume que eu quero entrar. E aí ele vai me mostrar quanto que eu estou arriscando em dólar, quanto que eu estou arriscando em valor percentual, quanto que eu estou projetando ganhar em dólar e em valor percentual. Então, por exemplo, se eu quero arriscar 2% da conta, eu coloco o volume aqui de 0,02. Ó, está arriscando 1,70. Se eu colocar de 0,03, vai passar de 2%, vai para 2,5. Ah, então eu vou ficar em 0,02. Está vendo? Está aqui embaixo. Aí você vem e pum, aciona a ordem pendente. Agora está me deixando colocar uma ordem limite, porque o preço está trabalhando abaixo desse ponto. No momento em questão, esse botão estaria escrito sell stop. Está a ordem de stop sendo acionada logo no rompimento da mínima do que no gatilho. Está jóia? E aí? Te ajudou? Se te ajudou, você já sabe, né? Sabe? Não? Bom, deixa eu te falar. Aperta no curtir, rasga o likeão, se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha, velho. Passe esse vídeo adiante, porque se te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Esse é um jeito de você falar para mim que o conteúdo é massa, você fala para mim assim, Guilherme, cara, que top. Sou grato pelo conteúdo, faz mais para nós, estamos juntão. E olha só, se você quiser ter acesso a conteúdos ainda mais densos, ainda mais completos que esse, para te ajudar a estruturar o teu negócio de trading do jeito certo, em pilares sólidos, para que você atinja a consistência e possa viver de trading, aperta no link na descrição do vídeo e entra na comunidade O Trader Multiplica. Forte abraço, estamos juntão e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho